Eu quero saber o seu time do coração, velho. Corinthians, né, irmão? Sério, eu lembro, velho. A do mundo, p***. Ó, melhor jogador do Corinthians, quem é hoje? Fagner, Fagner. Esse era o meu medo, você pensar, velho. Porque tá difícil, tá difícil a situação do Corinthians hoje, vai. Pô, cara, não faz isso comigo, não, mano. Pô, sério, p***. Não, p***, não pode fazer isso, hein, meu. Corinthians, nós é Corinthians, rapaz, independente de qualquer pita. O bagulho vai melhorar e é nóis.